Música Todos que estão aqui presentes, eu quero agradecer do fundo do coração pelo esforço que fizeram para sair da sede do município no dia de chuva, numa comunidade distante do centro da cidade. Então eu queria, do fundo do coração, agradecer a cada um de vocês pelo esforço e a comunidade também aqui presente. Eu gostaria de, representando todos que aí estão, convidar o ex-prefeito Álvaro Bess, que, por gentileza, se posicionasse aqui no meu lado esquerdo. O vice-prefeito Faustino de Almeida Cunha. Dizer, senhores vereadores, o vereador Tom, aqui presente, a vereadora Fátima, o vereador Cristiano Sena, o vereador Gilson Basto, o vereador Bino Martins, que foi vereadora Fátima, o vereador Bino, que foi, inclusive Bino, eu queria, representando todos os vereadores que você pudesse, está do lado esquerdo aqui, do lado do coração, viu? Representando todos os vereadores aqui presentes. Em dezembro, em dezembro do ano passado, a convite do vereador Bino, nós estivemos, viemos aqui na comunidade, e naquela oportunidade o vereador Bino mostrou que, no passado, nós tínhamos perfurado um poço artesiano aqui na comunidade, eu fiz questão de chamar Álvaro, não só pelos serviços prestados, os serviços prestados que Álvaro tem nos quatro cantos do município de São Antônio de Jesus e na sede, mas por ter cedido o seu terreno para a perfuração do poço artesiano que, ora, será instalado. Em dezembro, nós viemos aqui com a comunidade, gostaria de agradecer a família anfitriã, Bandeira, Tonho de Bandeira, que é uma grande liderança aqui da comunidade. Cadê Tonho, Bandeira? Fica aqui do lado da gente. E nós descemos a ladeira, descemos aqui a propriedade de Álvaro Bessa para ver de perto e loco a situação do poço artesiano. Acompanhado, como sempre faço, em todas as minhas visitas, de algum representante do governo do Estado, dessa vez foi o doutor Djalma, que veio junto com a gente em dezembro, e que ora é aqui, Djalma. Que gentileza. Voltava da comunidade para fazer o projeto, elaborar o projeto. E hoje, nós voltamos para resgatar um compromisso que nós assumimos aqui com a comunidade, com as lideranças, com a comunidade. Daqui a pouquinho, está chegando aí o caminhão de tubo, que não pôde subir, mas a máquina já ajudou, já puxou o caminhão de tubo e está chegando. Chegando a máquina também, que vai fazer a escavação das valas, de onde vai passar a tubulação, de maneira que nós estamos trabalhando. Essa é a grande diferença. De um ano para cá, aproximadamente, para não falar do passado, mas apenas de um ano para cá, nós já colocamos água no Espinheiro, no Rio das Pedras, na Patioba, no Iraque, no Riachão, no Cruzeiro do Riachão, no Cavaco, na Joerana, e agora, aqui no Riacho Dantas. E, sempre da mesma forma, a gente visita a comunidade, ouve os reclames da população, e depois, articula com o governo, que tem sido um grande parceiro, e que tem atendido as nossas reivindicações, e depois a gente retorna à comunidade, como nós estamos retornando hoje aqui, já com os tubos, e com a máquina, para viabilizar o serviço. A gente sabe, Álvaro, que essa obra não irá atender a toda a região, por conta da vazão, não é isso, Djalma? Por conta da vazão, mas, é o primeiro passo, para que lá na frente, a gente possa ampliar o sistema, e beneficiar um número maior, de pessoas, da zona rural, de Santo Antônio de Jesus. Eu acho que a zona rural, precisa sim, ser prioridade, todos nós, que conhecemos bem, as dificuldades da zona rural, Álvaro aqui, que é um apaixonado pela zona rural, os vereadores que atuam na zona rural, sabem da dificuldade do homem do campo, eu nasci na zona rural, todos sabem a minha história, sou filho de um agricultor, que nasceu na zona rural, que não teve a oportunidade de estudar, que superou todas as dificuldades vindo do campo, de fato que eu sei, verdadeiramente, quais são as dificuldades do homem da zona rural, e é por isso que a gente tem priorizado a zona rural, e no futuro, meus amigos, aqui da zona rural, vocês têm uma certeza, que diferente daqueles, que se dizia, se dizia, o caminhão acabou de chegar aí com, com a tubulação, está chegando a máquina também aí, diferente de alguns, que diziam amar a zona rural, que diziam que a zona rural ia ser prioridade na gestão, e a gente sabe que a zona rural foi definitivamente esquecida, os quatro caminhos da zona rural, não tem uma obra na zona rural, não tem uma sala de aula, não tem um posto de saúde, as estradas estão ruins, nos quatro cantos do município, o povo da zona rural sem assistência necessária, então, diferente do que pregavam no passado, a gente, mesmo sem ter caneta na mão, mesmo sem ter orçamento, a gente já tem trabalhado, e agora eu pude citar algumas realizações, aqui, por exemplo, Faustino, na Terra Seca, perto, na divisa de Santo Antônio com Aratuípe, a gente tem serviço prestado, há pouco, um morador me lembrava, da eletrificação, que nós levamos para a Terra Seca, na época, a pedida, a pedida de uma liderança do município vizinho de Aratuípe, que beneficiou Aratuípe, e beneficiou Santo Antônio de Jesus, recentemente, tivemos no Bom Fim, num sistema, uma ampliação da iluminação, meio milhão de reais, transformando de monofásica para trifásica, e resolvendo os problemas do homem do campo, daquela comunidade, dos criadores de frango, dos produtores de mandioca, que viviam um dilema, e uma dificuldade muito grande, depois da eleição de deputado, depois de eleito, era um compromisso nosso, nós voltamos na comunidade, nos reunimos com a comunidade, depois da eleição de deputado, não foi antes, e aí nós resgatamos aquele compromisso que fizemos, iniciamos uma obra com a Coelba, de meio milhão, e atendeu uma etapa, porque são três etapas, ali no Bom Fim, o projeto era de um milhão e meio, não foi possível liberar um milhão e meio, nós dividimos, Dinho, viu Dinho, nós dividimos o projeto em três etapas, em três etapas, e a primeira etapa já foi viabilizada, sem falar de tudo que nós fizemos ao longo do tempo, com o apoio dos nossos amigos, porque eu costumo dizer que eu sou o menor de todos, eu só tenho o meu voto, quem tem força são vocês, são as lideranças que vivem no dia a dia da comunidade. Então, juntos, nós asfaltamos quase todo o centro de Santo Antônio de Jesus, todas as pessoas sabem que foi uma luta nossa, nós construímos a passarela do Alto Santo Antônio, nós construímos a passarela do Santa Madalena, nós cobrimos uma parte da Feira Livre de Santo Antônio de Jesus, nós trouxemos o grupamento de corpo de bombeiro na época, e agora ajudamos a transformar de subgrupamento, para agrupamento, fruto de uma ação nossa, nós viabilizamos o terreno para a construção da Universidade Federal, do Recôncavo da Bahia, que tem sido um vetor importante, de crescimento da nossa cidade, nós viabilizamos o terreno para a construção do IFBA, que dentro em breve será também inaugurado em Santo Antônio de Jesus, de forma que, graças a Deus, graças a Deus, todas as vezes que as urnas abriram nessa cidade, nós sempre tivemos um apoio maior do que a gente até esperava, talvez maior do que até do nosso merecimento, fruto da generosidade desse povo que reconhece, que desde o primeiro dia que nós colocamos o nosso nome, à disposição para a vida pública, eu não fiz outra coisa na minha vida de lá para cá, a não ser trabalhar todos os dias, com responsabilidade, com compromisso, com respeito, muitas vezes, muitas vezes, até nós nos enganamos, como nós nos enganamos há três anos atrás e demos um passo equivocado, que não foi só um erro meu, vejo aqui várias pessoas que também acreditaram no projeto que aí está, mas aproveito a oportunidade para pedir desculpas ao povo de Santo Antônio de Jesus, desculpas pelo equívoco que nós cometemos, o passo errado que nós demos, mas não era a intenção, a intenção, e nós acreditamos, era num projeto que nos foi apresentado, mas infelizmente, traíram a população, traíram o povo apresentando um projeto e não foi concretizado, como o nosso compromisso, Faustino, como o nosso compromisso, Álvaro, não é com o grupo A, nem com o grupo B, nosso compromisso é com o povo de Santo Antônio de Jesus, e não tinha, esse compromisso é que eu não abro mão, compromisso com o grupo é muito importante, é muito importante, mas muito mais importante do que compromisso com o grupo A, com o grupo B, com o grupo C, com o Jacu, com o Beija-Flor, com o Coruja, independente de tudo isso, eu entendo que o compromisso que a gente não pode abrir mão é o compromisso que nós firmamos com a população, esse compromisso é que nós não devemos abrir mão, e vocês podem ter certeza, tenham convicção que nós não iremos um dia só descansar, vamos intensificar o nosso trabalho, agora e muito mais na frente, para que no futuro, para que no futuro, nós tenhamos a cidade, tenhamos a cidade que nós sonhamos, a cidade que nós merecemos, com respeito à população, com respeito ao dinheiro do povo, ao erário público, porque o que tem acontecido em Santo Antônio é lamentável, uma praça de 4 milhões de reais, 4 milhões de reais, que qualquer engenheiro recém-formado sabe que com 1 milhão e meio faz uma praça muito melhor do que é que está sendo feita que na primeira chuva, primeira chuva que deu, virou um grande piscinão, e quem conhece um pouquinho de gestão, sabe que é um desrespeito à população, o que estão fazendo com o povo, não tem sentido, numa crise dessa, uma crise econômica que o país tem vivido, se aumentar em 100% o número de cargos de confiança, ingestando a gestão, ingestando a capacidade de investimento do município, deixando, Faustino, e aqui é uma notícia em primeira mão que eu queria lhe dar, uma notícia em primeira mão que eu queria dar aos senhores e as senhoras, aqui presentes, aos jovens desse município, vejam o tamanho da irresponsabilidade, nós temos notícias recentes, e hoje, inclusive, hoje, inclusive, nós vamos reunir à tarde com os nossos amigos e com o nosso corpo jurídico, chegou uma informação que eu espero que não seja verdadeira, mas se for, a partir de segunda-feira, os estudantes, os comerciantes, a população em geral terá conhecimento, uma informação de que existe mais de 151 milhões de reais de restos a pagar na prefeitura, um rombo, um rombo que pode comprometer a nossa cidade pelas próximas gerações se a gente não tomar uma providência agora, nesse exato momento. Hoje à tarde, tem uma reunião marcada, infringindo a lei de responsabilidade fiscal, que diz que um gestor não pode virar os quatro anos, mudar a gestão, deixando dívida para o gestor subsequente. É a lei de responsabilidade fiscal. E não se tem respeitado isso em um momento que é de muita preocupação. Vocês vão ouvir falar isso na imprensa num decorrer da semana, porque, de fato, de tudo que fizeram errado, de tudo que fizeram errado, na minha concepção, é o mais grave até o momento. De forma que eu não vou mais, não vou mais me alongar. Eu quero agradecer, dizer que a nossa luta depois daqui, Cristiano, Fátima, Vino e o vereador, todos vocês, lideranças que não são vereadores, mas são tão importantes quanto. A nossa luta é colocar água agora, lá na avenida, avenida e Pedra Branca, uma região esquecida do nosso município. Eu estive com o vereador Vinícius há 20 dias atrás, naquela comunidade, e falta tudo em Pedra Branca. Não tem posto de saúde, não tem estrada. Agora que o amigo nosso mandou passar a estrada por conta, a máquina na estrada, na semana passada, para amenizar o problema daquela comunidade. Mas não tem posto de saúde, não tem água, não tem estrada, a população esquecida, e nós fomos lá, fizemos como compromisso com a população, e dentro em breve, com fé em Deus, antes do São João ainda, nós voltaremos lá, como estamos voltando aqui, para colocar água naquela comunidade, e tornar a vida do povo, daquela comunidade mais digna. Eu quero agradecer a todos, pedir a Deus que abençoe cada um de vocês, e vamos juntos, firme e forte, para a grande transformação que Santo Antônio precisa, porque o melhor, com certeza, está na frente, o melhor está por vir. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. que Deus abençoe a todos. e aí Legenda Adriana Zanotto